Josip Broz, vulgo Tito, nasceu em 7 de maio de 1892 em Cumrovete, uma aldeia na região norte da Croácia. Na época, o local fazia parte do reino da Croácia, dentro do Império Austro-Húngaro. Tito foi batizado e criado como católico romano. Seu pai era croata, cuja família vivia na aldeia há três séculos, enquanto sua mãe era eslovena da aldeia de Podsreda. Apesar de sua ascendência mista, Tito se identificava como croata. Com 15 anos, ele deixou sua cidade e viajou para o sul. Nesse período, o jovem foi convidado a participar das comemorações do 1º de maio, em 1909. Aos 18 anos, ele se juntou ao Sindicato de Metalúrgicos, participando de seu primeiro protesto trabalhista. Posteriormente ingressando no Partido Social Democrata da Croácia. Em maio de 1913, Tito foi convocado pelo exército austro-húngaro para prestar o serviço militar obrigatório. Ele serviu no 25º Regimento da Guarda Interna, em Zagreb. Após ser transferido para Budapeste, foi promovido a primeiro sargento. Aos 22 anos de idade, ele era o mais jovem ocupando esse posto em seu regimento. Tito, em seu próprio relato, não mencionou sua participação na fracassada invasão austríaca à Sérvia. Em vez disso, deu a impressão de que lutou apenas na Galícia, pois seus compatriotas ficariam descontentes ao saber que em 1914, ele estava ao lado dos Habsburgo contra seu povo. O biógrafo, Richard West, escreveu que Tito realmente minimizou seu histórico militar, pois os registros do exército austríaco mostraram que ele era um soldado corajoso, o que contradizia sua alegação posterior de ter se oposto à monarquia dos Habsburgo. Tito era considerado por seus colegas militares, como fiel ao imperador. Em 25 de março de 1915, ele foi ferido nas costas e capturado durante um ataque russo perto de Bukovina. Agora um prisioneiro de guerra, Tito foi transportado para o leste para um hospital estabelecido em um antigo mosteiro perto de Kazan. Durante seus 13 meses no hospital, ele aprendeu russo com a ajuda de duas jovens que lhe trouxeram clássicos de autores russos para que lhe lesse. Em maio de 1918, Tito conheceu Pelageia Belusova, ela o escondeu e o ajudou a escapar para uma aldeia kazak. Quando o Exército Vermelho recapturou Omsk, ele retornou para a cidade e se casou com Pelageia, em janeiro de 1920. No outono de 1920, ele e sua esposa retornaram à sua terra natal. Tito ingressou no Partido Comunista da Iugoslávia. A influência de comunistas na vida política da Iugoslávia crescia rapidamente. Mas em agosto de 1921, o partido foi declarado ilegal sob a Lei de Segurança do Estado Iugoslavo, após uma suposta jovem comunista tirar a vida de um ministro. Em 1924, Tito foi eleito para o Comitê Distrital do Partido Comunista. Após discursar no funeral católico de um camarada, ele foi preso após o padre denunciá-lo. Com a ajuda de um promotor ortodoxo, Tito e seus companheiros foram absolvidos. Desde a sua chegada à Iugoslávia, Pelageia tinha perdido três bebês, logo após o nascimento, e uma filha com a idade de dois anos. Em 1924, Pelageia deu à luz a um menino chamado Zarco. Em julho de 1927, Tito foi preso. Depois de ser mantido sem julgamento por algum tempo, ele iniciou uma greve de fome até que uma data fosse marcada. Condenado a quatro meses de prisão, Tito foi libertado enquanto aguardava recurso. Por ordem do Partido Comunista, ele não se apresentou ao tribunal para audiência do recurso, em vez disso, escondeu-se em Zagreb. Após se envolver em uma briga ao tentar interromper uma reunião do Partido Social Democrata, no 1º de maio, Tito foi novamente preso. Sendo sentenciado a cinco anos de prisão. Após a sentença, sua esposa e seu filho retornaram à União Soviética, onde ela se apaixonou por outro homem. Durante o período em que esteve detido, a situação política na Europa mudou significativamente, com a ascensão de Adolf Hitler na Alemanha e o surgimento de partidos de direita na França. No início de maio, ele recebeu o contato do Partido Comunista, pedindo para que retomasse suas atividades, após isso foi para Zagreb, onde se juntou ao Comitê Central do Partido Comunista da Croácia. Em Viena, Tito entrou em contato com o secretário-geral do Partido Comunista da Iugoslávia, Milan Gorkic, que o enviou à Ljubljana para organizar uma conferência secreta na Eslovênia. Foi nesta conferência que Tito conheceu Edivar Kardeli, um jovem comunista esloveno que tinha sido recentemente libertado da prisão. Tito e Kardeli posteriormente se tornaram bons amigos, com Tito mais tarde considerando-o como seu vice mais confiável. Por ser perseguido pela polícia, Josip Broz adotou vários codinomes, incluindo Walter, Rudi e Tito. O apelido Tito era comum para os homens no distrito onde ele cresceu. No dia de Natal de 1934, uma reunião secreta do Comitê Central Comunista foi realizada em Ljubljana, onde Tito foi eleito como membro do Politburo pela primeira vez. O Politburo decidiu enviá-lo à Moscou para relatar a situação na Iugoslávia. Ele participou no VII Congresso Mundial do Comitê em julho e agosto de 1935, onde viu brevemente Joseph Stalin pela primeira vez. Após o Congresso, ele se apaixonou por uma austríaca chamada Johanna Koenig, e conhecida dentro das fileiras comunistas como Lúcia Bauer. Tito casou-se com Lúcia em 13 de outubro daquele ano. Em agosto de 1936, logo após a eclosão da Guerra Civil Espanhola, ele voltou à Iugoslávia com a missão de recrutar voluntários para as brigadas internacionais, que estavam sendo criadas para lutar ao lado republicano na Guerra Civil Espanhola. Ao todo, ele enviou 1.192 homens para a guerra, mas apenas 330 vieram da Iugoslávia. Menos da metade eram comunistas, em sua maioria eram social-democratas e antifascistas de várias matizes. Após a morte de Gorkic, em agosto de 1937, Tito tornou-se secretário-geral interino no Partido Comunista Iugoslavo. Em junho, Tito escreveu ao Cominterni sugerindo que ele deveria visitar Moscou. Ao chegar a Moscou, ele descobriu que todos os comunistas iugoslavos estavam sob suspeita. A nomeação de Tito como secretário-geral do partido foi formalmente ratificada pelo Cominterni em 5 de janeiro de 1939. Em 6 de abril de 1941, as forças do eixo invadiram a Iugoslávia. Em 10 de abril de 1941, Slavko Kvaternik proclamou o Estado independente da Croácia, e Tito respondeu formando um comitê militar iugoslavo. Atacadas por todos os lados, as forças armadas do reino da Iugoslávia rapidamente desmoronaram. Em 1 de maio de 1941, Tito emitiu um panfleto convocando o povo a se unir e resistir à ocupação. Em 27 de junho de 1941, Tito foi nomeado comandante em chefe de todas as forças militares de libertação nacional. Em 1 de julho de 1941, o Cominterni enviou instruções precisas pedindo ação imediata. Tito permaneceu em Belgrado até 16 de setembro de 1941, posteriormente viajando para o território controlado pelos rebeldes. Apesar dos conflitos com o movimento monárquico Chetnik, os partisãs de Tito conseguiram libertar territórios. Durante este período, Tito manteve conversações com o líder Chetnik, Mihailovic. Tito ordenou que suas forças ajudassem os judeus que escapavam. Estima-se que mais de 2 mil judeus lutaram diretamente por Tito. Nos territórios libertados, os partisãs organizaram comitês populares para atuar como um governo civil. O Conselho Antifascista de Libertação Nacional da Iugoslávia estabeleceu as bases para a organização do país no pós-guerra, decidindo sobre uma federação das nações iugoslavas, com Tito sendo nomeado presidente do Comitê Nacional de Libertação. Em 12 de setembro de 1944, o rei Pedro II convocou todos os iugoslavos a se unirem sob a liderança de Tito, e afirmou que aqueles que não o faziam eram traidores. Em 28 de setembro de 1944, Tito assinou um acordo com a União Soviética permitindo a entrada temporária de tropas soviéticas em território iugoslavo, o que permitiu ao Exército Vermelho ajudar em operações no nordeste da Iugoslávia. Em 7 de março de 1945, o governo provisório da Iugoslávia Democrática Federal foi reunido em Belgrado e as eleições do pós-guerra foram realizadas para determinar a forma de governo. Em novembro de 1945, a Frente Popular Pró-Republicana de Tito, liderada pelo Partido Comunista da Iugoslávia, venceu o pleito com uma maioria esmagadora de votos, tendo a votação sido boicotada pelos monarquistas. Durante o período, Tito evidentemente desfrutou de apoio popular maciço, pois era visto pela população como o libertador da nação. A administração iugoslava, no período imediato do pós-guerra, conseguiu unir um país que havia sido severamente afetado por convulsões ultranacionalistas e devastado pela guerra, enquanto suprimia com sucesso os sentimentos nacionalistas das várias nações em favor da tolerância e do objetivo comum iugoslavo. Após a vitória eleitoral, Tito foi confirmado como primeiro-ministro e ministro das relações exteriores. Em 29 de novembro de 1945, o rei Pedro II foi formalmente deposto pela Assembleia Constituinte. A Assembleia elaborou uma nova Constituição Republicana. A Iugoslávia organizou seu exército popular a partir do movimento partizã, com isso se tornou o quarto exército mais forte da Europa, na época. A inteligência iugoslava prendeu e levou a julgamento um grande número de colaboradores do eixo, isso incluiu clérigos católicos, devido ao seu amplo envolvimento com a Ostacha. Mihailovic, o líder Chetnik, foi considerado culpado de colaboração, alta traição e crimes de guerra. Em outubro de 1946, em sua primeira sessão especial em 75 anos, o Vaticano é como um gol Tito e o governo iugoslavo por condenar o arcebispo Aloísio Stepinati, a 16 anos de prisão, sob a acusação de ajudar o terrorustache, e de apoiar conversões forçadas de sérvios ao catolicismo. No rescaldo imediato da Segunda Guerra Mundial, vários incidentes armados ocorreram entre a Iugoslávia e os aliados ocidentais. Somente em 1946, a sua força aérea bateu dois aviões de transporte dos Estados Unidos. Stalin se opôs a esses acontecimentos. Além disso, Tito apoiou abertamente o lado comunista na Guerra Civil grega, enquanto Stalin manteve distância, embora ele apoiasse politicamente a luta comunista grega, como demonstrado em várias Assembleias do Conselho de Segurança da ONU. Em 1948, motivado pelo desejo de criar uma economia forte, Tito modelou seu plano de desenvolvimento econômico independente de Moscou, o que resultou em uma escalada diplomática, seguida por uma troca de cartas. Stalin levou o assunto para o lado pessoal. Em uma correspondência entre eles, Tito escreveu abertamente. Pare de mandar pessoas para me matar. Já capturamos cinco deles, um deles com uma bomba e outro com um rifle. Se você não parar de enviar assassinos, eu enviarei um para Moscou, e não terei que enviar um segundo. Uma consequência significativa da tensão que surgiu entre a Iugoslávia e a União Soviética foi a decisão de Tito de iniciar a repressão em larga escala contra os inimigos do governo. Essa repressão não se limitou a estalinistas conhecidos e supostos, mas também incluiu membros do Partido Comunista ou qualquer um que demonstrasse simpatia pela União Soviética. O afastamento de Tito da União Soviética permitiu que a Iugoslávia obtivesse ajuda dos Estados Unidos através da Administração de Cooperação Econômica, a mesma instituição que administrava o Plano Marshall. Ainda assim, ele não concordou em se alinhar com o Ocidente, o que era uma consequência comum de aceitar a ajuda americana, na época. Após a morte de Stalin em 1953, as relações com a União Soviética foram relaxadas, e Tito começou a receber ajuda também do Comecon. Desta forma, Tito jogou com o antagonismo leste-oeste a seu favor. Isso foi fundamental para dar início ao movimento de países não alinhados, que funcionaria como uma terceira via para os países interessados em ficar fora dessa divisão no mundo bipolar. Essa ruptura trouxe a Tito muito reconhecimento internacional, mas também desencadeou um período de instabilidade. Em junho de 1950, a Assembleia Nacional apoiou o projeto de lei sobre autogestão, tornando empresas estatais propriedade social direta de seus empregados. Em 13 de janeiro de 1953, eles estabeleceram que a lei sobre autogestão era a base de toda a ordem social na Iugoslávia. As relações entre a Iugoslávia e a União Soviética pioraram no final da década de 1960, devido à reforma econômica iugoslava e o seu apoio à Primavera de Praga. Sob a liderança de Tito, a Iugoslávia tornou-se membro fundador do movimento de países não alinhados. Em 1961, Tito cofundou o movimento com Gamal Abdel Nasser do Egito, Nehu da Índia, Sukarno da Indonésia e Nruma de Gana, em uma ação chamada de Iniciativa dos Cinco. Tito via o movimento de países não alinhados como uma forma de se apresentar como líder mundial de um importante bloco e que isso melhoraria seu poder de barganha com orientais e ocidentais. Em 1º de setembro de 1961, Tito tornou-se o primeiro secretário-geral desse movimento. Tito por os Estados Unidos e as nações da Europa Ocidental, eram cordiais. A decisão de Tito de criar um bloco balcânico, assinando um tratado de aliança com Turquia e Grécia, membros da OTAN, foi considerado como equivalente a se juntar à Aliança Atlântica, aos olhos soviéticos, e sua vaga conversa de uma federação comunista neutralista de estados da Europa Oriental, foi vista como uma grande ameaça em Moscou. Em 1957, Tito boicotou os cerimoniais para o 40º aniversário da Revolução de Outubro, sendo o único líder comunista que não compareceu à ocasião. A Iugoslávia prestou grande assistência aos movimentos anticolonialistas no Terceiro Mundo. A delegação iugoslava foi a primeira a levar as exigências da Frente Argelina de Libertação Nacional às Nações Unidas. Tito também apoiou os movimentos de libertação das colônias portuguesas na África. Devido à sua neutralidade, relações diplomáticas com governos de direita e anticomunistas foram mantidas, sendo o único país comunista que tinha relações com o Paraguai de Alfredo Stroessner. Uma exceção à sua posição de neutralidade em relação aos países anticomunistas foi o Chile sob Pinochet. A Iugoslávia também forneceu ajuda militar a regimes firmemente anticomunistas, como o da Guatemala de Garcia. A Iugoslávia de Tito foi baseada no respeito à nacionalidade, embora Tito impiedosamente tenha expurgado qualquer florescimento de nacionalismo que ameaçasse a federação. A lei garantia que as nacionalidades usassem sua língua, mas para os albaneses, a afirmação da identidade étnica era severamente limitada. Quase metade das detenções políticas na Iugoslávia eram de albaneses étnicos, presos por afirmarem a sua identidade. Após as mudanças constitucionais de 1974, Tito começou a reduzir seu papel no dia-a-dia do Estado. Com sua saúde se deteriorando ao longo de 1979, em janeiro de 1980, Tito foi internado no Centro Médico de Ljubljana. Falecendo no dia 4 de maio de 1980, três dias antes de seu 88º aniversário. Seu funeral atraiu líderes de 129 estados. Com base no número de políticos presentes e delegações estaduais, na época foi o maior funeral de Estado da história, esta concentração de dignitários seria inigualável até o funeral do Papa João Paulo II, em 2005, e de Nelson Mandela, em 2013. Após sua morte, surgiram alguns questionamentos sobre sua identidade. O médico pessoal de Tito, Aleksandr Matunovic, escreveu um livro no qual questiona a verdadeira origem do antigo líder, observando que seus hábitos e estilo de vida só poderiam significar que ele era de uma família aristocrática. O jornalista Sérvio Vlad Andinich incluiu várias possíveis identidades alternativas de Tito, argumentando que três pessoas diferentes haviam se passado por ele. Em 2013, muita cobertura da mídia foi dada a um estudo que concluiu que Tito não falava servo croata como nativo. Levantou-se a hipótese de que um não-ugoslavo, talvez um russo ou um polonês teria assumido sua identidade, e que a troca havia acontecido durante ou até antes da Segunda Guerra Mundial. No entanto, esse relatório foi invalidado por especialistas croatas, pois não reconheceu que seu sotaque agudo era presente apenas em dialetos croatas, e isso era maior evidência de suas origens na cidade de Zagori. Se gostou de nosso conteúdo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Muito obrigada por assistir esse vídeo.